Olá, e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Agora, num formato ligeiramente modificado, a série Pensando Alto agora incorporou aí os Blitz de 5.3 e 5.0. E na série Jogo Rápido eu vou jogar 3.0 para baixo, ou 3.2 no máximo. E não vou fazer aquelas análises no chess.com, aquilo vou deixar para a série Pensando Alto, que vai ter mais vídeos nesse momento. Mas olha só, antes de começar aqui, o ICC tem dois tipos de Rating, tem o Blitz e tem o 5.0. Tem o Bullet e tem o 1.0. É uma contagem diferente de Rating. E aqui podemos ver o ranking do 3.0, que vai ser o ritmo que eu vou jogar. Tem um com 2.550, o vigésimo segundo tem 2.038. Então, nessa série a gente pode colocar até metas aí de tentar subir o Rate. O meu acho que está perto do Rate inicial, que se não me engano é 1.600. Mas vamos lá, 3.0. E entrou. Vamos jogar o E4. Aqui sem pensar muito, mas para testar vou jogar esse D3 de novo, que eu joguei na última série. Vou jogar esse. Opa, o pião toma. Ok, vou jogar esse. Se tomar ele perde o Bispo de Casas Brancas. Ele está jogando um esquema. Eu tenho uma manobra aqui. Mas vou jogar A4. A manobra é cavalo E3, cavalo D5. Quanto está o meu Rate? 1.656. Não dá para pensar muito, né? Poderia jogar cavalo G5, talvez. Vamos para essa casa agora. Isso é típico da Índia do Rei, do ataque de rei. Você não se preocupa tanto em tirar esse Bispo, simplesmente tirar ele. E você otimiza aqui o desenvolvimento. Já tem um desenvolvimento interessante. Aqui ele vai jogar. Tem que ser rápido. Vou tomar esse aqui. Ele está valorizando muito a coluna. E eu estou valorizando o par de Bispos aqui. Vamos jogar esse. Ele deve voltar. Voltou. Bom, agora eu vou ameaçar quebrar aqui. Passando tomar. Esse Bispo F5 eu tomo antes. Vou tomar antes. E agora ele tem um Rock um pouquinho quebrado. Ele tem o domínio da coluna D. Aqui ele fez um lance. De que? Sacrificou a qualidade? Vamos lá. Acho que ele não prestou muita atenção, né? Bom, e agora tem alguma entrada. Dama G4 é uma ideia. Toma, toma. É, vamos entrar na sétima. Ataquei a torre. Fazer um Pré-Move. Vamos entrar de Dama agora na sétima. Aqui eu ameaço o Mate, ameaço o Peão. Vamos jogar esse logo. Atacou? Atacou, né? Só que o Peãozinho vai muito rápido. Eu não vou perder tempo defendendo esse Peão. Torre toma. Ah, tem um jeito que defende. Vamos fazer isso. Defendeu. Aqui ele perde o cavalo. Eu acho que ele vai dar para abandonar. Beleza. A ideia também é colher bastante material. Essas partidas eu posso analisar aí nos bastidores. Criar até vídeo com alguma ideia. Mas aqui foi bem normal. Aqui essa estrutura do ataque de do rei. Que é a estrutura Hauser. Vou falar isso no curso. Vamos clicar de novo. 3-0. E agora vamos ver se sai uma Pirke ou índia do rei. A impressão que deu é que o meu hate não se alterou muito. Pode ser que venha um ataque austríaco. Se jogar D4, veio. Vou jogar com o cavalo A6. Opa, ele jogou acelerado esse. O lance é aqui. Seguido desse. Bom, esse aí para mim foi novo. C5 me parece o lance. Depois é uma coisa para ser conferida aí numa teoria futura. Piontoma, piontoma. Que interessante o lance que ele jogou. Realmente é interessante. Ele preparou uma linha, né? Vou preparar para desenvolver meu bispo aqui na diagonal. Também. D5 acho que fecha muito. Não é o que eu quero. Fechei a diagonal da dama também. Tem H4. Jogou esse. Muito bem. Piontoma, piontoma. Vamos jogar desenvolvendo. Agora ele veio. Vamos tomar aqui uma vez. Vai tomar de F. Jogar esse que agora tem cavalo B4. Veio. Veio para lá, né? Piontoma. Toma de F. É, o negócio ficou perigoso aqui, hein? Vou fazer uma coisa. Especulativo. Coisa de blitz, né? Estou atacando duas peças. Isso é o que recomendava o Steinitz, ataque na ala, contra-ataque no centro. Não sei se eu fui muito exagerado com esse sacrifício, mas teremos também aqui coisas práticas. Bispo E3, era o lance esperado, F5, F5, F4. Como é que eu faço para pressionar isso aí, né? Vou tomar assim para não abrir a diagonal, tem um certo perigo ali, mas... Seguimos pressionando. Então, esse aqui é o novo jogo rápido, novo formato. Vou jogar mais partidas, colher mais dados, né? Olha, cheque ganhou a peça, né? Check. Recupero. Assim. Agora vamos trazer essa. Entrada na sétima é uma boa. Cavalo B5, Bispo D3. Ataquei a qualidade. Ele vai sacrificar a qualidade, talvez, né? Sacrificou. Vamos ganhar tempo. Vou tomar espião para diminuir aqui um pouco. E vamos trocar. Tentar prender o cavalo. Ah, o cavalo já veio aqui, né? Então, vou defender espião. A4, pode ser. H6 é um lance chato. Vou tomar se ele... Ah! Só que agora vou jogar F5 e rei F7. Sai desse perigo. O espiãozinho fica fraco também. Ele tem menos tempo que eu agora. O cavalo dele está meio preso. Quero jogar torre A8. O cavalo está preso. Vou jogar torre A8 do mesmo jeito. Posso entrar na sétima. Bom, aí vai ser... Uma troca. Não tem jeito, né? Opa! Aqui ele perde o material. E caiu o tempo. Bom... 1.691. Eu não tenho muita resistência para Blitz, mas... 2, 3 eu vou jogar na série. Hoje eu vou ficar com 2 só para apresentar aí o novo formato da série Jogo Rápido. E vamos tentar subir esse Rate. Vai ser o objetivo da série. Vou jogar aqui no ICC. Mas quando eu jogar no Litias vai ter outro objetivo lá. Talvez com o Rating de Bullet. Lá talvez eu jogue 2, 1. Porque o 3, 2 lá está na mesma categoria do 5, 3. Então, eu vou tentar diferenciar o tipo de Rating. E aqui o objetivo é aumentar esse Rating. Vamos ver se a gente entra lá no ranking, né? Dos 20 primeiros aqui do ICC. Passar de 2 mil e a gente já começa a chegar perto. Então, é um Rating... É um Rating menos inflacionado aqui no ICC. Tanto é que o número 1 aqui do 3, 0 tem 2, 500 e pouco. Então, essa é a ideia. Viver a experiência. Tentar tirar aqui alguma lição. E vou levar para a oficina, né? São partidas que são úteis para inspiração para outros vídeos, né? Posso pegar essa posição e analisar. Por isso que o teste tem que ser mais rápido. Para você viver as posições. Viver a experiência de mais variantes dentro de uma abertura que você esteja estudando. E quando você quiser jogar uma partida mais estudada, mais pensada, aí você joga com mais tempo. Mas esse... Tipo um garimpo, né? Um garimpo na prática. Você joga várias e vai garimpando ideias, vai tendo as experiências. Eu acho que eu jogo muito pouco, então eu estou tentando turbinar um pouco essa série Jogo Rápido. Vou tentar com essa série suprir a questão da quantidade, né? Jogar mais e depois, em outro momento, aprofundar. Então, diga aí no comentário se você gostou desse formato aqui adaptado do Jogo Rápido. Vai ser realmente um jogo rápido. E o Pensando Alto continuará com as análises tradicionais, levando para o chess.com e aprofundando um pouco mais no momento da partida. Então é isso, até o próximo vídeo da série Jogo Rápido. Até lá, valeu!